Olá pessoal! Tudo certo? Bom, estou aqui jogando Desisto Andalone de novo, e eu estou aqui na região de Eletro, quero ver se consigo recuperar alguns dos meus itens que eu já não tenho mais, que é principalmente munição e algumas armas. Claro, depois daquele PVP intenso que a gente teve em Eletro, eu fui o único sobrevivente que conseguiu sair ileso de lá, só que eu perdi alguns itens, tive que ajudar a galera, porque eles estavam sem arma, e como eles tinham morrido eu repassei meus itens para eles, e agora eu só tenho, deixa eu ver, tenho 15 balas de SKS, estou com revólver e alguns suprimentos ainda nas caixas, eu depois vou dar uma olhada para ver quais são os suprimentos. Então, lá vamos nós em busca de comida e munição. Claro, Eletro não é o melhor lugar para a gente fazer isso, porque é um lugar muito arriscado, então eu vou tentar ir para algum aeroporto, sei lá, Balota, ou então subir lá para o Airfield, ou então ir lá para o aeroporto de Kranostal, talvez seja um dos piores lugares para ir, porque todo mundo está indo lá para ver se acha maldita M4, porque M4 como todo mundo sabe é uma, praticamente a melhor arma do jogo né, para quem joga em média e curta distância, então até que não seria ruim a gente ter uma M4. Tá, vamos lá né. Pelo meus estudos aqui do mapa, a última vez que eu achei munição de SKS foi na Casa Vermelha, e num restaurante, e também na cadeia de Balota e do Airfield. Então provavelmente a gente vai achar a munição só nesses lugares aí. Bom, ainda bem que ainda não está chovendo. Não sei se nessa versão eles já implementaram o negócio da chuva, que quando você, se você ficar por muito tempo na chuva, as suas roupas vão ficar encharcadas, então vai ter risco de você ficar doente. Não posso gastar bala, pô. De revólver eu posso. Ai meu deus. Nossa, deu um bug ali, infelizmente. Fui trocar de arma e ele continuou andando, não era para ter acontecido isso. E quase que eu levei uma porrada de zumbu. Tá, vamos passar aqui dentro. Mas, como é que eu não acertei? Bom, pelo menos ninguém passou aqui. É claro, eu não estou no servidor totalmente cheio, né? Ele está mais ou menos, né? Mas tem gente jogando aí. Barulho. Eu ouvi passos lá fora, andando pelo gramado. Será que eu ouvi coisa? Não é possível. Tá, aqui não tem nada. Vamos sair daqui logo. Nossa, que estranho. Deixa eu arrumar um negócio aqui rapidinho. Que é o meu fove. Nossa, sabia. Ele tem que estar bem na ponta do V. Eu já estou bem acostumado com ele. Agora é só uma lata de sardinha. Bom, eu já vou pegar esse negócio aqui porque, pelo que eu vi, na próxima atualização a gente vai poder já usar o nosso fogão e vai implementar animais. Mas, não sei se é na próxima ou então nas que virão por aí. Mas, já vou levar, né? Tem um óculos ali. Uma touca. É, não vou ficar perdendo muito tempo passando nesses lugares residenciais porque a gente não vai achar o que a gente precisa. Hum, esse prédio aqui Talvez a gente ache até uma arma lá dentro É, alguém passou aqui Droga, eu não tô muito confiante em andar pela cidade Qualquer lugar pode ter gente aqui camperando Opa, nossa, deu uma teleportada ali Deixa eu fechar essa porta Tem um sapato aqui Em mau estado até Só que eu já tô com minhas botas Então não vou precisar Não tem nada embaixo Um serrote ali Tem uma shotgun aqui E olha que eu tenho bastante munição de shotgun Nossa, ela tá em pristine Mas não vou levar não Tinha um abridor de lado Essa ali, mas não vou precisar não Olha só como é que é camperar aqui dentro Isso porque a gente tá no segundo andar Tem mais um aqui em cima e tem o teto Vamos ver aqui se tem alguma coisa Outro serrote Não tem munição aqui Sim, de shotgun Deixa eu colocar ela aqui dentro Ou é não Ah, tô cheio de munição Tô com 45 balas de shotgun Tá, tem munição de revólver aqui E de pistola Vou deixar aí Se algum sobrevivente precisar Ele vai achar uma shotgun E vai achar uma de cima aqui Quer saber? Pera aí Vou ser mais bom doce Ele vai achar 34 balas Começou a chover Vamos olhar aqui em cima Hum, uma laranja Piscine Vamos levar ela Nossa Vocês ouviram isso? Tem gente aqui Volga, tem gente aqui O cara ali Vambora O cara ali O cara ali Eu só não quis matar ele Porque eu vi que ele era Um survivor Um sobrevivente qualquer Então Ele só tava ali procurando loot E aí ele pegou a shotgun Que tava ali Você é seu ortudo, hein, meu filho Achou uma shotgun E mais 30 balas aí dentro E saiu daí vivo É, Daisy não é só ficar matando as pessoas Tem que também deixar elas viverem Agora vamos correr daqui Tchau Tchau Tchau